Tu és a luz do meu viver Meu caminho certo, meu lugar seguro A Tua palavra em mim, quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o Teu querer Aleluia! Glória a Deus! Senhor, cumpra em mim o Teu querer Isso é aceitar a vontade de Deus A Pai do Senhor, amados, amadas do Senhor Nossas ovelhinhas queridas Deus abençoe vocês poderosamente No nome santo de Jesus Cristo Pai do Senhor, meu amor A Pai do Senhor, meu pastor A Pai do Senhor, povo de Deus A Pai do Senhor, ovelhinha de Deus Ovelhinha dos nossos corações Que neste dia, neste bom dia maravilhoso Deus possa abençoar cada um E neste momento nós entregamos a cada um Na mão daquele que tudo pode, naquele que nos conhece Aquele que nos deu vida Um bom dia, abençoado, em nome de Jesus Em nome de Jesus Amados, queremos pedir que você se inscreva aqui no canal Sim Ajude o canal a crescer Nos ajude a fazer a obra de Deus Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Para você poder estar passando para as pessoas a palavra de Deus Você compartilha, você abençoa E ao mesmo tempo, você é abençoado Aleluia É verdade, hoje é terça-feira, dia 26 de abril Hoje é dia de fonte dos que clamam É, sim Segundo dia da campanha no Vale da Bênção Nós queremos agradecer a Deus por esta campanha maravilhosa Essa campanha já tem a adesão de milhares de pessoas no Brasil e no mundo A campanha no Vale da Bênção Glória a Jesus Cristo por isso E nós vamos agora entrar na mensagem de hoje Falando sobre a vontade de Deus Essa palavra vai falar o seu coração Vai trazer a você direção de Deus para a sua vida A vontade de Deus é salvar todos nós Deus é Pai E como Pai, Ele deseja que a nossa felicidade seja constante Que a nossa felicidade seja verdadeira Deus abençoa todos aqueles que são obedientes Que fazem a vontade dEle, que são filhos dEle Mas qual é a real vontade de Deus? É que nós estejamos salvos para estarmos na Nova Jerusalém Aleluia 1 João capítulo 2 versículo 17 O mundo e a sua cobiça passam Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre Aleluia O mundo e a cobiça vão passar As vaidades do mundo As luxúrias, as coisas que o mundo nos oferece vai passar Mas vai permanecer A palavra de Deus A palavra de Deus e o nosso Deus que é eterno Isso nós não podemos esquecer Veja o que Jesus falou em João No capítulo 6 do versículo 37 ao 40 Todo aquele que o Pai me der virá a mim E que vier a mim eu jamais rejeitarei Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum dos que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Porque a vontade de meu Pai É que todos aqueles que olhar para o Filho E nele crer Tenham a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Que mensagem de Jesus Falando da salvação Falando do perdão dos pecados Falando de não perder ninguém Isso é o desejo do coração de Deus Aleluia Deus fala lá em Ezequiel 18 Que ele não tem prazer na morte do ímpio É por isso que a gente vê tantas pessoas praticando mal E não morrem Porque Deus dá oportunidade Deus dá livramento Verdade Deus espera por elas Para que se arrependam Se convertam E entregue suas vidas a Deus Aleluia Olha Ezequiel 18, 23 Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra soberana O Senhor, ao contrário Acaso não me agrada Vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Deus está dizendo Não me agrada que ele se desvie dos caminhos do pecado E venha viver a vida que eu tenho pra dar a ele Aleluia Não há alegria na alma de Deus pela morte dos ímpios Há pela morte dos santos Como diz o Salmo 116, versículo 15 Preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos Nós precisamos entender que a vontade de Deus É que todos sejam salvos Que todos se arrependam Que todos façam aquilo que agrada o coração de Deus Deus Ele não fica feliz quando vê alguém morrendo no pecado Especialmente quando essa pessoa está recebendo a palavra E a está rejeitando Quem rejeita a palavra rejeita o Filho, o Pai e o Espírito Santo Veja aqui Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10 Deus tem revelado a cada um de nós O desejo dele de nos fazer felizes De nos dar paz, saúde, felicidade E tem revelado isso através do Espírito Santo Quando Deus, usando Jesus Cristo, disse Eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador E ele vos mostrará tudo E testificará de mim E eu estarei com vocês para todo sempre Deus estava dizendo Não quero que vocês andem sem a minha presença Que vocês caminhem sem a minha direção Mas que vocês tenham o prazer de fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus E a vontade de Deus é que a gente espere em Deus Em tudo aquilo que Ele vai fazer O Salmo 37, no versículo 34, veja o que diz Espera no Senhor e siga a sua vontade Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança Quando os ípãos forem eliminados Você o verá Glórias a Deus Estamos vivendo em um mundo, irmãos Onde muitas pessoas têm falado em nome de Deus É verdade E a nossa indagação é Tem algo a ver com Deus essas pessoas? Porque muitas têm comportamentos escusos Duvidáveis Comportamentos não recomendáveis E a pergunta é Tem algo a ver com Deus? Devo eu ouvir essas pessoas? Ou não? Veja Jesus falando em Mateus 7, 21 Nem todo aquele que me diz Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai Que estás no céu Aleluia Quem faz a vontade do Pai que está nos céus É que vai entrar no reino dos céus Aleluia Logo fica aqui completamente entendido Que se um filho é desobediente Desobediente e vive no pecado Ele não herdará os céus Aleluia Haverá aquele dia que como diz a palavra Ele dirá Senhor Mas em teu nome nós curamos Nós expulsamos demônios E o Senhor vai dizer Não te conheço Veja o salmista Davi no Salmo 40 No versículo 8 O que é que ele diz? Tenho grande alegria em fazer a tua vontade Ó meu Deus A tua lei está no fundo do meu coração Eu vou obedecer a Deus Não é porque eu tenho medo dele me matar Ele me castigar Não, eu vou obedecer por amor Porque ele nos deu Jesus Cristo Para ser o nosso Senhor e Salvador Aleluia Em gratidão pelos livramentos Pelas bênçãos derramadas Sobre nossas vidas É por isso que eu vou agradecer a Deus Eu não posso agradecer a Deus Apenas achando que ele é o meu abençoador Eu tenho que agradecer Porque ele é meu Salvador Veja o Salmo 143 Versículo 10 Ensina-me a fazer a tua vontade Pois tu és o meu Deus Que o teu bondoso Espírito Me conduza por terreno plano Glórias a Deus Aleluia Houve um momento na vida de Jesus Cristo Que Jesus Mesmo sabendo que estava vivendo Um dos momentos mais difíceis da vida dele Mas mesmo assim Ele se colocou à disposição do Pai Qual foi esse momento, pastor? Foi o momento que ele estava no Getsemane Aleluia Aguardando os soldados do Sinédrio chegar Para prendê-lo E ele sabia tudo que ele ia passar E ele orou assim Em Lucas 22, 41, 42 Ele se afastou deles a uma pequena distância Ajoelhou-se e começou a orar Pai, se queres, afasta de mim este cálice Contudo não seja feita a minha vontade Mas a tua Aleluia Ele estava dizendo A tua vontade é que deve prevalecer, Pai É a tua vontade que eu quero fazer Essas palavras de Jesus Cristo Nos leva a meditarmos, irmãos Que muitas vezes nós queremos que Deus Faça algo por nós Pensando somente em nós Nós estamos pensando só em nós Mas nós precisamos pensar nas outras pessoas A bênção que Deus vai me dar Vai prejudicar alguém? A bênção que Deus vai depositar na minha vida Vai trazer Dissabor, tristeza, decepção, choro, lágrimas A outras pessoas? Porque se for Nós não devemos querer É verdade Nós devemos querer aquilo que é bom para nós E bom para todos que fazem parte de nossas vidas Aleluia Essa que é a grande verdade Eu não posso querer que só eu esteja a sorrir E todos estejam a chorar Não Eu tenho que desejar o bem para meu irmão Como eu quero que o bem aconteça na minha vida É assim que tem que ser Nós vamos agora fazer uma oração E nesta oração nós vamos pedir que A vontade do Senhor Se realiza em nossas vidas Aleluia Vamos orar amor? Sim Santo Pai Eterno Deus Sim meu Pai Senhor nós queremos hoje fazer a oração do Getsemane Aleluia A oração do Teu Filho amado Jesus Nosso Senhor e Salvador A nossa oração hoje é para dizer assim Pai Não se faça a nossa vontade Sim Mas sim a Tua vontade Não aconteça aquilo que vai trazer prazer aos nossos corações Se trouxer prejuízo e lágrimas a outros corações Nós não queremos Pai Que o nosso sorriso seja irrigado pelas lágrimas de outras pessoas Lágrimas de tristeza e desapontamento Não Deus nós não queremos Nós queremos que o nosso sorriso seja acompanhado do sorriso dos irmãos e irmãs Nós queremos Pai que o bem que o Senhor faz às nossas vidas Faça na vida de todos Enchendo a todos de alegria Trazendo sempre Deus O Teu amor A Tua misericórdia Como exemplo maior para a nossa vida Nos torna misericordiosos Nos dá um coração igual o Teu Transforma nossas vidas Não nos deixa caminhar Senhor Desta maneira que queremos caminhar Nós não sabemos na verdade o que devemos fazer Mas o Senhor sabe Por isso é que nós estamos pedindo Porque nas Tuas mãos está as nossas vidas E nós entregamos em Tuas mãos as vidas de todos que estão conosco nesta campanha Todos que estão conosco nesta oração da manhã Pai querido Deus amado Realize-se em nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade É isso que nós queremos Nós pedimos cura Pedimos portas de emprego abertas Mas sabemos que na vida de cada um de nós Tem um trabalhar do Senhor E nós queremos que esse trabalhar Seja a fonte Da nossa vida Para todos sempre Amém Obrigado Paisinho Muito obrigado por tudo Em nome de Jesus Cristo Amém Muito bem amados queridos Mais tarde meio dia Vem agora na sequência O bom dia Jesus Vem aí Couto do Lar Couto do Lar O Pocinho de Jacó Com a campanha no Vale da Benção E depois tem a pastora Jossa Nete E a missionária Adriana Carina Com a fonte dos que clamam E nós vamos continuar com a programação E amanhã quarta-feira tem a quarta profética Isso Amém Ah não Com a missionária vai estar né É amanhã quarta profética Nós vamos ter uma palavra da missionária Adriana Santos De Brasília Aí Adriana já ia botar você lá na Bahia Mas é muito bom Que o povo baiano é um povo corajoso Assim como você Antes do fonte dos que clamam Tem Jesus é lindo Com a pastora Ângela É sim é verdade É sim Tem também a pastora Ângela aberta E o Jesus é lindo Uma programação Que vem do coração de Deus Que fala tão somente Do amor de Deus né Essa obra maravilhosa Deixa eu dar um beijinho nessa ovelhinha linda É É nossa Beijinho nessa ovelhinha Nossa ovelhinha Nossa ovelhinha Linda linda senhor Que nós amamos Irmãos inscreva aqui Mais ainda Ajude o canal a crescer Nosso Deus E compartilhe 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 porque essa fonte Beijo Você é abençoado E continua abençoando E compartilhando Em nome de Jesus Obrigado Deus abençoe Um dia abençoado Amém 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 Amém